Olá meninas e meninos, e aí tudo joinha com você? Tudo bem? Nossa, que bom, então eu fico feliz por você tá tudo joinha aí, tá bom? Então pra você que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou uma boa madrugada, né? Assim não sabemos o horário que você tá assistindo esse vídeo, tá? É, mas nossos cumprimentos aí e eu fico feliz de ter você aqui comigo, tá certo? Combinado? É, eu fico feliz de ter você aí, tá? É, se você chegou até nesse vídeo aqui, porque você já conhece o nosso trabalho e também quer ver um pouquinho o que eu vou dizer, né? Gente, hoje na realidade eu passei aqui só pra nós conversar um pouquinho, tá? Vamos conversar um pouquinho? Quer? Quer? Ai, que bom, toca aqui então. Ah, isso, vamos conversar um tiquinho, né? Gente, ó, esse virado de ano pra cá foi meio que turbulência, assim, meio que atribulado, meio que angustiado, né? A gente passou uma situação muito difícil que eu acredito que muitas famílias já viveram ou estão passando sobre a depressão. Então, tem alguém com depressão aí na sua casa? É, na sua família? Ou você mesmo que tá assistindo aí? É, vamos conversar um pouquinho então? Então, é, eu tava até sem força de começar a fazer os vídeos de novo, né? Assim, porque a gente não quer ver ninguém mal, né? Essa situação aconteceu até com o meu irmão, né? Alguém vai assistir, faz assim que tá acontecendo, né? Muita gente virou no Face, meu, pedindo oração para o meu irmão. E deixa eu te falar, é... A depressão, pra você que não sabe, assim, que julga ser uma doença de frescura, mas não é. É uma doença séria, seríssima, seríssima de seríssima mesmo, tá? Então, só sabe quem vive, quem passa ou quem tá acompanhando do lado, né? E é uma situação, assim, meio que triste, porque você não sabe o que fazer, você não sabe onde vai ajudar, o que pode fazer. E eu não sou nenhuma psicóloga, nenhuma psiquiatra, mas o meu trabalho, assim, com o canal no YouTube, com o conhecimento de muitas amigas, Eu ouço, eu ouço vários testemunhos, assim, de histórias de vida de mulheres, de homens que estavam com depressão, que estavam em situações difíceis e, assim, foi melhorando com o artesanato. E teve uma amiga que, olha, ela contou pra mim, assim, chorando mesmo, desesperada. Gente, a depressão, ela vem pra matar mesmo, sem dó, sem piedade, e ela faz isso tudo no silêncio, sabia disso? E a pessoa que tá passando por este momento, ela quer abraço, quer carinho, quer que você senta do lado dela, quer que conversa. E a situação, assim, que a gente vê, é, que é muito, é, assim, muitas pessoas, muitas pessoas passando por isso. É crianças, é meia-idade, é senhor e senhora, né, é, alguém que você vê que tá dentro do quarto, aí você acha que tá mexendo no celular lá, mas às vezes já, ó, perdeu a graça de tudo. E, e um pouco disso daí também, vem muito dos negócios de celular também, né, a gente vai perdendo contato com as pessoas, ninguém conversa com mais ninguém, a gente só fica ali no aparelho, né, mexendo, mexendo, e vê tantas coisas ruins, né, tanta coisa ruim, então isso vai acabando, entrando tudo na cabeça, né, se a pessoa já estiver com um problema, com situação difícil, já vai acumular mais isso de ruim pra cabeça dela. E quem tem depressão, ela não acha nada colorido, não acha nada bonito, não acha nada lindo, não acha nada engraçado, é, e ela, tipo assim, eu não posso ajudar uma pessoa com depressão, se ela mesma não se ajudar, é uma luta constante entre a pessoa e a doença, e só ela mesma pode sair dali, e por mais que você tenta, quer ajudar, se a pessoa não querer, fica difícil, fica muito difícil. E a depressão, o alvo dela é que você morre, ela quer que você se mata, tem vários tipos de depressão, e é assim, assim, é do meu irmão, é de muitas outras pessoas, ele vê muita coisa assim, é, vozes fala pra ele, ó, faz isso, faz isso, é como, isso não é de Deus, a gente sabe que isso não é de Deus, mas é como se fosse tudo planejadinho pra você fazer uma coisa, pra você tirar a sua vida, e a pessoa que tem depressão, ela não quer morrer, você sabia que a pessoa deprimida, ela não quer morrer? A alma dela quer viver, a alma dela tem sede, tem fome, e aos poucos tá morrendo, ela não quer morrer. Então a gente tem que até tomar muito cuidado quando a gente fala disso pra alguém, porque, quando você fala assim, ó, o fulano tentou se matar, ah, se eu soubesse, eu tinha dado algum revólver já, eu falava pra mim que eu já dava um jeito, isso não é coisa que se fala, é, Deus não tá nesse negócio, Deus é amor, Deus é vida, porém, é, a vida tá na mão de Deus, Deus sabe a hora de dar e da hora de recolher o fim da hora aqui na terra, ninguém tem o poder nas mãos de tirar a sua vida, né, então é tudo, é dessa forma, tenha paciência, a pessoa que tentou se matar, ela não quer morrer, ela só quer acabar com os problemas dela, dificuldade, é, talvez você que tá ouvindo isso aqui, que eu tô conversando com você, talvez você está nesse momento de depressão, né, mas eu vou dizer pra você, levanta sua cabeça, tenha força, como eu disse ali atrás, ninguém pode fazer isso pra você, eu não posso, a única coisa que eu vou fazer pra você, se você estiver dentro do poço, eu vou jogar uma corda, ei, segura que vamos te puxar agora, levanta daí, se você não quiser ajuda, você não vai segurar a corda, mas se você quiser uma ajuda, você vai segurar a corda, vai falar, eu quero sair desse fundo de poço, eu quero me levantar, e você vai ser tirado dali, daquele buraco, tá, mas agora, caso você não queira, você vai ficar sentado lá, num buraco escuro, fundo, sem ninguém do lado, e a vida vai perdendo, perdendo sentido, e a vida tem sentido sim, eu ouvi muitos testemunhos, até da amiga Nani, que eu, ela mandou o áudio pra mim, falando que por vezes já tentou tirar a vida, ela tinha depressão forte também, ficava deitada, e foi perdendo a graça, e já tentou tirar a vida, comprou a corda, até pra se enforcar, remédio, faca, tudo, ela tentou, assim, mas não teve coragem, porque Deus não deixa, Deus não deixa, mas a intenção da depressão é tirar a sua vida, ela quer acabar com você, isso se, é uma doença que a gente fala que é psicológica, mas ela precisa da ajuda de Deus, uma parte espiritual, tem um caminho bom, um caminho com Deus, tá, eu sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil, mas segue o seu caminho com Deus, não importa onde você vai não, mas tenha, dá o primeiro passo, pra te ir pra onde for, que tenha um alicerce, né, e comece a dar os seus primeiros passos, pra poder seguir a Deus, pra você ter uma mente limpa, uma mente, assim, que tenha coisas boas, tá certo, eu não vim aqui pra falar pra você que eu sou melhor que você, que não sou melhor que você em nada, em nada mesmo, tá bom, mas o mesmo que aconteceu com o meu irmão, que já tentou várias vezes tirar a vida dele, devido a depressão, meu irmão tinha vários amigos, não sei se tem, ele ficou internado, ficou pra UTI, e teve alta sábado, hoje é sábado, hoje faz uma semana que meu irmão teve alta, porém, ontem à noite tava lá na minha mãe, foi um amigo que passou, desceu, entrou e saiu, um amigo foi lá ver meu irmão depois que saiu do hospital, né, e daí tudo fica nisso daí também, poxa vida, cadê os amigos que, é, meu irmão, ele gosta de jogar baralho, esse negócio não entendo, mas ele gosta muito, então, cadê os amigos do baralho, cadê os amigos, meu irmão não bebe, não fuma, ele só fazia esse negócio aí, e assim, conversar com todo mundo, nós crescemos aqui na nossa cidade, meus irmãos, todo mundo conhece nós, mais eles, eu sou menina, era mais quietinha assim, mais sossegadinha, mas meus irmãos, todo mundo conhece eles. Uma pessoa foi ver meu irmão depois daquele céu do hospital, não tô criticando, mas eu tô falando, é, essa hora que a gente precisa de amigo, de abraço, né, e, e precisa ter, Então, eu vou dizer pra você também, tira uma horinha, um segundo, larga o seu celular aí, e vai fazer uma visita pro amigo, vai conversar, vai tomar uma água de coco com ele, vai, vai ver se tá tudo bem, tá certo? É, essa é a nossa vida de celular, tá acabando com a nossa vida aqui, a nossa vida de verdade, né? Realmente, nós temos vários amigos virtuais, né? Você tem? É, eu também tenho um montão, mas, por certo, a gente não pode deixar de viver a nossa vida real, né? E, principalmente, a nossa vida mental, não deixa nada entrar na sua cabeça, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não pode, dizendo que você é uma inútil, isso é mentira, isso é mentira, você pode, pode muito, tá bom? Então, e daí, me falaram assim, né, como tem muitas pessoas que foram libertas, assim, depressão, que nessa nossa amiga Nani, que ela tava contando pra mim, que, conforme ela foi fazendo os nossos tapetes, ela, ela, ela diminuiu até os remédios dela, que ela toma, né, então ela diminuiu, porque ela acaba o serviço, e ela acaba correndo pra vir fazer os tapetes, já tem encomenda, e isso foi começando a dar nova vida pra ela, né? Assim, opa, eu tenho, tem uma preocupação na cabeça, uma preocupação boa, vou dizer pra você que está com depressão, tenha uma ocupação boa na sua cabeça, tá bom? Faça alguma coisa que você gosta, não precisa fazer o nosso tapete aqui na talagarça, faz um crochê, você que é homem, se você gosta, vai chutar uma bola, vai fazer alguma coisa, assim, que você gostava de fazer, que sentia prazer de fazer, vai fazer, pega a sua família, anda, vai, é, andar assim, não sei se você mora em uma cidade grande, tem praia, vai andar na beira da praia, respirar um ar puro, né? Vai no asilo ver os velhinhos, é, vai fazer bem pra você, você vai ver lá quantos velhinhos tem vontade de viver, é, quanta idade avançada, já é enfermo, mas estão lá lutando pra viver, tá? Pessoas que estão com câncer, numa situação difícil, estão lutando pra vencer e viver, aí a pessoa, assim, com depressão quer tirar a vida, não, luta pra você vencer também, mostra pros adversários, mostra pros seus amigos também, aqueles que não venham mais te visitar, mostra pra eles também que você quer viver, e você pode viver, mudar nesse quadro da sua situação, e eu sempre falo pro meu irmão, olha, eu tenho uma fé que Deus vai fazer uma virada na sua vida, vai te levantar, vai te ponhar de pé, você vai ficar firme, mas, daí eu falo assim pra ele, mas, isso a gente não pode fazer, vocês desculpem eu, porque tem coisa que não tem como eu fazer, eu falo, a minha fé, ela alcança fazer isso por você, mas, você tem que querer fazer isso, você tem que querer mudar a sua vida, e é muito triste, você vai lá, só fica deitado, deitado no sofá, e é o mesmo sofá, é o mesmo lugar, mesma coisa, não tem graça, não tem vontade de nada, e, outra hora, a gente brincava, ria muito, e a depressão mata, mas você não quer morrer, e eu tô falando isso porque a gente tá vivendo agora esses momentos, né, mas, é por isso que eu quis fazer esse vídeo, pra te ajudar, você que tá aí assistindo a gente, que acompanha o nosso trabalho, talvez tá numa situação difícil assim também, a sua alma quer viver, tá, o que tem dentro do seu corpo aí, o que tem dentro de você, quer viver, o que tá na sua mente, quer te matar, e a depressão, ela faz que você se mata com suas próprias mãos, não é que nenhum câncer, uma doença que vai vir, não vai te matando aos poucos, e você vai lutando pra viver, não, a depressão, ela faz você montar tudo, planejar tudo, e você fazer uma arte, olha, que não tem ninguém vendo, alguém desapercebido no segundo, mas, eu peço pra você, olha para o céu, peça pra Deus, força do céu, pra você lutar e vencer, você é valente, você é guerreiro, você pode, você consegue, tá, e daí, Dani, você tá falando isso porque você não sabe da minha vida, da minha situação, realmente eu não sei, mas Deus conhece, tá bom, Deus é aquele que dá força, tá bom, e por mais que eu tentasse, por, eu tentar ajudar, mas é como eu disse, se você quiser puxar a corda, que tá no fundo do poço, quando alguém lançar pra você, você sai daí, tá, tenha força, tá bom, e no que puder, a gente vai tá aqui pra te ajudar, Dani, eu quero aprender a fazer esse tapete, Dani, eu quero fazer outra coisa, um outro artesanato, Dani, eu quero fazer alguma coisa pra mim, eu fico feliz, muda o seu caminho, muda a sua rota, muda a sua vida, pra que Deus te abençoe aqui na terra, tá certo? Bom, é isso,